Bom dia, com a cara assim acabada, eu já vou botar o lookinho pra gente faxinar essa casa e eu quero te dar updates da decoração do apartamento também vocês só viram ele vazio e nunca mais apareci aqui no YouTube pra mostrar minha casa pra vocês e eu não sei se eu mostrei aqui no YouTube que eu tenho uma gatinha que faz muita folia então hoje o objetivo é deixar essa casa um brinco e rápido, gente, porque minha faxina é super rápida Tu vai ajudar na faxina ou tu só vai atrapalhar? Hein? Hein, Pinta? Ai, oi, gente! O meu nome é Luvinha, porque eu tenho luvas nas minhas mãos mas podia ser botinha, porque eu também tenho no meu pé Sabe que eu acho que eu não tenho roupa pra faxinar? Eu até trouxe, ai, gurias, as minhas coisas estão tudo assim, ó, em sacola ainda Eu quero botar um short, esse aqui, ó, pode ser bem levinho, de linho mesmo e vou botar um camisetão que essa semana... Peraí que vocês vão cair Essa semana eu usei de pijama, sabe? Então já é algo que tem que lavar e vai ser ótimo pra eu fazer minha faxina Olha, bem confortável E aí a gente vai arrumar esse cabelo, não que eu arrumaria, tá? Mas, como eu tô... Tô te trazendo dentro da minha casa, o mínimo de arrumação A gente vai ter Então eu vou fazer um rabo, um coque, na verdade Acho que um coque bem alto, meu cabelo tá gigante Assim, ó Giro, giro, giro E aí eu tenho sensibilidade nos olhos, né? Milpia, etc Eu uso lente pra gravar nossos vídeos Por causa da maquiagem Até que tá... Ok Mas, dia de semana, eu uso muito óculos pra descansar o meu olho Eu já tive alergia no olho por usar lente demais Então agora eu cuido Tá, não tô mais bonita, mas tô um pouco mais apresentável Eu vou começar pelo quarto, gurias Porque você já conhece o AP, né? Então eu gosto de vir do último cômodo e vir vendo A cozinha é sempre o caos, né? O último que eu faço Que se eu começo pelo pior, eu já fico desesperada Então eu deixo por último Que eu já engatei, sabe? A primeira E aí dá tudo certo Vou trocar a roupa de cama E vou limpar o quarto Olha, esse é o quarto O quarto agora a gente tem uma cama, né? Dormia no chão Eu ganhei essa cama da Ema Colchões Eu tô usando ela tem sete dias Opa! Maravilhosa Maravilhosa Eu vou deixar ela arrumadinha pra vocês Vou tirar a roupa de cama e vou te mostrar, na verdade, como ela é E essa roupa de cama eu já tenho que botar pra lavar A gente ganhou, além da cama Que foi muito fácil de montar Olha uma meia aqui Além da cama ser muito fácil de montar A gente ganhou o colchão Que é o colchão Ema Original Ele é muito macio É uma coisa assim Ele é um macio firme, sabe? Ele é muito bom de usar Maravilhoso Eu tô completamente apaixonada E fora que a estética dele é toda linda, né? Ele é um produto que tu pode comprar E ele tem 10 anos de garantia A entrega, ela é gratuita E tu tem 100 dias de teste E se tu não gostar, tu pode devolver Que é gratuito também Só que não existe a possibilidade de tu não gostar Aí eles me deram também esse protetor de colchão E esses dois travesseiros também A gente tinha um simplesinho E a gente vivia com dor no pescoço Agora a gente trocou Ai, gurias, esse travesseiro Ele é anti-estresse Ele é muito bom Muito bom A minha noite de sono tá super melhor A minha cama é a queen, tá, gurias? E eu achei o tamanho perfeito Ela é ótima Ótima, ótima, ótima Não ocupa muito espaço do quarto, sabe? Só que ao mesmo tempo Fica super confortável pro casal Eu e o Adri, a gente é muito grande Esse aqui é os miseráveis dos travesseiros Que a gente usava antes que doía nosso pescoço Olha que cama linda, gurias Ela é muito maravilhosa A outra parte é tirar tudo do chão A gente não tem muito móvel ainda, né? Por isso que o destaque fica E a gente tá tão feliz com essa cama Mas como eu vou passar pano Vou varrer primeiro e passar pano Vou tirar tudo do chão Aqui temos um, tem um assim Aqui é tipo nosso closet Mas é muito lindo Enfim, aí eu vou fazendo assim, ó Eu tiro e boto pra outro canto Quando eu chego no outro canto Eu tiro e boto pra outro E assim sucessivamente, sabe? Pra as donas de casa iniciante Recebi essa dica da minha sogra Ele se chama Perfumalar Ele é um limpador multiuso com álcool Pra uso geral Então a gente pode usar na cozinha, na geladeira Em pisos e em cristais Esse aqui tem cheirinho de lavanda E como ele é, ó, esguicha Por favor, olha o que eu fiz Olha o que eu fiz Ele disse que eu era iniciante A gente vai esguichar no chão E passar um paninho Super superficial, tá? Um detalhe A câmera é muito leve, gurias Pra botar pra lá e pra cá E ela vem com aqueles velcrinha Eu acho que se chama, né? Pra colocar na pontinha Pra não arranhar o piso Por isso que eu tive a liberdade De empurrar a cama Porque eu sei que não vai arranhar meu chão Esguicha Check, 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 check E aí, gurias? Passa o rodo Com um paninho de chão mesmo Esse cheirinho é muito bom Eu achei isso tão prático, gurias A gente vai fazendo assim, ó E só passa o rodinho, né? Bom Morar sozinha tem sido uma experiência Bem interessante, na verdade Eu não imaginava que eu ia ficar feliz Começando a comprar os nossos móveis Vocês não têm ideia Do dia que chegou a televisão Do dia que chegou a minha cama Parecia que, sei lá Que eu era adulta, sabe? De verdade E claro, né? Os desafios de quem morava na casa dos pais antes E agora mora sozinha É a limpeza da casa Só que eu fui descobrindo aos poucos Que a gente consegue fazer Dessas obrigações do cotidiano De uma maneira mais leve Principalmente Se a pessoa que mora junto contigo Te ajuda a fazer Esse tipo de serviço, né? Uma coisa que eu fiquei super surpresa com o Adri É o quanto ele é participativo Eu tinha medo Por mais que eu sabia que ele era um cara legal Um homem super carinhoso, etc Participativo também Eu não imaginava que ele ia ser tão proativo Nesse sentido de limpeza de casa, sabe? E eu acho que é isso O maior segredo, assim De morar com o namorado De uma maneira muito saudável É os dois saber Que os dois precisam cuidar da casa Eu tô aqui terminando de fazer a cama E a gente mandou A gente já tá esquentando aqui A gente mandou lavar Esse edredom na lavanderia Só que ele veio assim Então o que eu faço? Pego um ferro de passar E vou Como ele é a vapor Eu vou colocando a aguinha, ó Pra gente passar Porque aí ninguém merece, né? Tem uma cama linda de milhões Com a roupa de cama de centavos Oi, bebê Ela já tá com o chaninho Ela deita na cama Tô com vontade de dormir E aí? Tu também tá gostando da cama? Sim, tô adorando E ainda mais é que dormir em colchão fino, né? Essa cama que tem alinhamento de coluna Ah, é, gurias Ela tem alinhamento de coluna E de fato Em sete dias A gente já tá vendo a diferença Assim, é bizarro E agora é a hora Que vocês mais queriam ver, né? Fala sério O meu banheiro Aqui no apartamento A gente tem dois Ali o banheiro do Adre É com ele Aqui o escritório do Adre É com ele também Tô brincando É comigo e com ele Depois a gente vai fazer Porém Esse é o meu E Temos algumas coisitas Para limpar Eu não sei o que acontece Com esse banheiro Que ele Sei lá Acumula Umas coisinhas pretas Enfim Partiu Limpar Tá, e agora Nesses cantinhos Eu uso o mesmo produto Por enquanto, né? A gente não tem muita coisa E vai tentando tirar Só que Eu acho que eu vou ter que pegar Algo de limpeza pesada, ó Porque tem cantinhos Que eu não consigo ir Mas eu vou passar Todo Esse produto Aqui no chão Bom, e agora A gente só encharca E não tem o que fazer É assim que eu faço Se vocês tiverem alguma dica Eu pego o chuveirinho E agora com o rodinho Eu levo toda essa água Aqui pra dentro E agora com o rodinho Pelo menos o excesso Sabe? Pra não ficar Sagoeiro Aqui Agora é a hora Da minha pia Então eu tiro tudo Do lugar Tudo, tudo, tudo É uma trabalheira Mas faz parte E aí Eu começo a limpar Com o mesmo produto Esse produto, gente É multiuso Mas eu tô precisando De indicação Preciso muito mesmo Porque eu não sei O que comprar Quando eu vou no mercado Aí como eu sabia Que eu precisava Colocar as coisas de volta Já sequei Fui tirando tudo De dentro desse vidrinho Porque o vidro Acumula muita sujeira Então dei uma lavadinha E agora Vou colocar tudo de volta E aí Tribom de flores brancas Chegou a hora Finalmente De arrumar a sala E eu Eu precisei recrutar Me ajuda Esses dois puffs Com a minha mãe De oncinha Achei que fez todo sentido Aqui Porque a decoração Eu quero que ela seja No tom de bordô Caramelo Cinza E esse tom da parede Que é levemente quente Peguei umas almofadas Também E deu outra cara E claro Comprei uma begônia Essa aqui Coisa mais linda Ela tava sequinha Agora ela já tá começando A se recuperar E aí De um docinho Adoçar a vida Ou quando uma visita Quer comer né Olha esse pote de vidro Que lindo Cozinha limpa E cheirosa Eu vou passar Esse spray de pimenta Ele é muito bom Inclusive parece perfume Assim Os perfumes que eu uso Adoro cheirinho de pimenta E tá tudo pronto Né Adrien Missão Falta dicas aí Que a gente precisa Por favor Agora é hora Da faxina ser em mim Vou tomar um banhinho Obrigado por assistir O vídeo até aqui Lembrando Que eu tenho Cupom de desconto Na Ema Colchões Ai Deus Vou deixar tudo aqui No box de descrição Pra vocês O link também Pra vocês conhecerem Essa marca perfeita O sonho da minha mãe Sempre foi ter um colchão Da Ema E agora eu tenho Eu tô muito feliz Um beijo Até o próximo vídeo Realzão E tchau